Se você olhar o vídeo desse maluco aqui, o Prism, do canal Prism TV, deixa eu ver se eu acho aqui o canal dele, é aqui ó, The Prism, vocês olharam esse vídeo? Eu olhei o vídeo de uma hora e meia, eu olhei esse vídeo de uma hora e meia e todas as pessoas do mundo fizeram um react do canal do cara, tá ligado? Aí o pessoal, eu olhei todo o vídeo, olhei todo o vídeo dele, olhei a live stream que ele fez depois desse pedido de socorro, olhei o vídeo dele de agradecimento, entrei no Discord dele pra ver o que ele tava falando, tipo eu acompanhei bastante coisa, o foda é que tem maluco que, maluco entrou aqui, olhou 5 minutos do vídeo, foi passando aqui pelas partes, essas ondinhas que tem aqui no YouTube, são as partes que as pessoas mais olharam, geralmente quando tem ondinhas assim, são partes onde as pessoas voltaram pra olhar alguma coisa do tipo, ou marcaram o tempo e tal, E aqui no canal dele a gente vê, pô, uma galera ajudando 500 pila, 500 pila, 500 pila, 200 pila, 100 pila, e aí vai cara, tem, sei lá, alguns milhares de reais aqui, né, e o resumo da história desse cara é que, assim, o resumo, né, Too Long Didn't Read é que ele tá tentando ser um e-atleta, né, ele tá tentando ser um e-atleta e tal, e há 4 anos ele não consegue, né, ele não consegue viver disso e ele tá passando fome Né, literalmente passando fome, né, e tal, a mesa sem comer carne, nossa, só comendo arroz puro, é, cara, é uma história de, 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 de tristeza absurda e total, conta a história dele aqui no começo, ele foi salvar um gatinho, pegou uma doença no braço, cara, assim, uma, assim, tudo, sabe aqueles combos de rolar um no dado? O cara foi rolando um no dado várias e várias vezes na vida dele, né, e diz a história que, diz pessoas que conhecem ele que a história do cara é bem mais ferrada que isso ainda, né, então, muitas pessoas se solidarizaram aqui, mandaram dinheiro aqui, cara, eu nunca mandaria dinheiro dessa forma, porque mandando dinheiro dessa forma, o YouTube pega 30%, quem deve tá feliz com esse vídeo aqui é o YouTube, né, o YouTube deve ficar muito feliz, é por isso que eu falo, usem o LivePix, mandem, mandem, mandem alguma forma de mandar Pix pra pessoa, o LivePix toma 5%, enquanto o YouTube toma 30%, entendeu, e tal, né, e outra, que o YouTube o cara vai poder sacar mês que vem, enquanto no, no LivePix o cara saca dois minutos depois se ele quiser, ou na hora ele pode sacar, né, e tal, então, tipo assim, mas tudo bem, eu acho que o Júlio Lobo fez um resumo muito bom desse, 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 desse vídeo, desse vídeo, cara, vamos olhar esse vídeo aqui pra, pra vocês terem uma noção, eu acho que, eu acho que esse cara, o, 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 o Júlio aqui, ele faz umas colocações assertivas, e daí a gente volta e conversa um pouco mais, fechou? Vamos, vamos dar uma olhada isso aqui, primeira hora da Live ainda, tamo tudo tranquilo, vambora. Recentemente eu vi um vídeo chamado Um Pedido de Socorro, um vídeo que parece-me que está viralizando dentro do YouTube brasileiro, onde há um jovem, um jovem adulto, falando sobre os seus, as suas dificuldades ao tentar perseguir o sonho de sua vida, e vendo que as coisas estão dando errado, ele é um jovem que se identifica como Prism. Bom dia, Doc. E até onde eu entendi, o sonho da vida dele é se tornar um profissional, um jogador profissional de Fortnite, ele está há quatro anos tentando fazer isso, e ele não conseguiu, e as coisas estão piorando, e ele afirma no vídeo que está, inclusive, já passando fome. Já botando uma pausa aqui super rápida, é impossível o Prism virar um jogador profissional de esporte, de Fortnite, se ele não tem um PC que rode a 120, 144, 240 Hz. Não sei se vocês lembram, né? Eu fiz um vídeo aqui, eu fiz esse vídeo aqui, lembra que eu fiz esse vídeo aqui? Onde eu literalmente mostro que o cara que tem mais Hz, né? Cara, esse vídeo é tão bom que ele nem parece que fui eu que fiz, né? Porque a gente sempre fala que ter mais Hz é bom, mas eu nunca conseguia quantificar isso, o quanto isso é quantificável, né? Então, olha só. Aqui, literalmente, a gente consegue ver. Eu vou passar aqui, passando a captura em 60 Hz e depois a captura em 144 Hz. Aqui eu estou botando um slow motion, para a gente ver certinho. E o cara, quando ele tem mais Hz, olha ali, 60 contra 144, dá uma olhada. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer aqui na tela do 144, olha lá. Esse bonequinho, ele aparece antes. Ele aparece antes na tela do que aqui, porque atualiza mais vezes. Então, hoje, é impossível você ser um jogador profissional de algum jogo de tiro, sem você ter um PC que rode a 144 ou 240 ou algo do tipo. E pelo que eu vi, o PC do Prism, sei lá, roda Fortnite a 30 e poucos, 40 frames, nem isso, tá ligado? Então, tipo assim, tem uma limitação ali. O cara pode ser o melhor jogador do mundo. Ele não vai conseguir ser um profissional em esportes, em Fortnite ou jogo de tiro que seja, se ele não tiver uma quantidade de Hz alta, cara. É uma barreira física. É físico o bagulho. Mas vamos lá, vamos olhar o vídeo. 35 segundos, o André já parou o vídeo por 4 minutos. Por isso que vocês me xingam. Esse vídeo é muito interessante, porque ele traz muitas reflexões importantes. Hoje eu quero trazer para você uma soma de muitas coisas aqui. Eu quero explicar por que esse vídeo acaba trazendo muito de identificação para grande parte dos jovens de hoje em dia. e comentar algo que eu não vi ninguém falando na internet. Que talvez o apoio a esse jovem pode prejudicá-lo ainda mais. A gente estava conversando sobre esse vídeo lá no Discord. A gente estava conversando sobre esse vídeo lá no Discord. E a gente falou exatamente isso lá no Discord. Que até que ponto ajudar alguém a perseguir um sonho difícil de ser conseguido? Até que ponto isso é bom? Mas vamos ver. Mais uma vez, devo lembrá-lo que a nossa conversa aqui é sem roteiro. Estou gravando esse vídeo no final de um dia. Agora já são 22h30. Eu deveria estar dormindo. Mas estou aqui. Decidi fazer esse vídeo para vocês porque eu acho que é importante. Como eu disse, eu percebo que hoje há uma expectativa de que você tem que trabalhar com aquilo que você ama. E se você não fizer isso, você se torna um fracassado. Eu percebo em muitos discursos, especialmente dos mais jovens, de que se ele não encontrar uma paixão para ele fazer todos os dias, a vida não vale a pena. E essa premissa, ela exige ser mais investigada. Nós precisamos pensar com maior profundidade sobre o que isso significa e quais são os potenciais riscos de pensar dessa forma. Essa geração atual, a nossa geração no caso também, não vou me tirar disso aí, a gente é tão mimado que a expectativa é essa. A expectativa é trabalhar com aquilo que você ama. Trabalhe com o que você ama e logo não estar amando nada, diz o Lucas Bido, exatamente. Eu devo lembrar nesse vídeo, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, muito menos do rapaz do vídeo. E sim trazer algumas reflexões que podem te ajudar nesse processo, certo? Quem sabe até orientar até mesmo o rapaz do vídeo. Bom, começando pelo começo. O que é trabalho? Por que a gente trabalha? Bom, logo de cara a gente pensa que trabalho é para ganhar dinheiro. Ou seja, eu vou lá e vou dar o meu esforço, eu vou dar o meu tempo e em troca eu recebo algumas moedas para comprar as coisas que eu preciso para viver. Em essência, isso é o trabalho. E por muitos e muitos anos, por muitas décadas, inclusive nos últimos tempos, era assim que a gente pensava. O cara vai para o trabalho, ele trabalha, com o dinheiro que ele pega dali, ele vai viver a vida dele e comprar as coisas que ele gosta e tudo mais. Recentemente, nós tivemos uma virada nesse conceito, onde as pessoas começaram a procurar paixão. Começaram a procurar uma forma de se sentirem mais felizes fazendo o seu trabalho. O reflexo disso foi que nas empresas a gente começou a ver muito mais ímpeto de tentar deixar o local de trabalho mais agradável. Não só seguro, mas, enfim, lúdico, mais divertido. Mais lúdico. Cara, eu odeio essa expressão, cara. Na escola da minha filha tudo é lúdico, tá ligado? Aí estão ali com nove anos e não sabe a tabuada de cor ainda, saca? Por quê? Porque é lúdico. Porque os números, eles são estrelinhas. Tudo é uma historinha. Tudo tu tem que contar uma historinha. Cara, no tempo que eu era criança, né, que eu estava na escola, eles entregavam uma tabuada para ti, um lápis de tabuada, e falavam, tu vai decorar isso aqui, cara, até essa parada criar uma cicatriz física no seu cérebro, e você vai saber a tabuada para o resto da vida. E é assim que a gente sabe a tabuada meio que para o resto da vida, entendeu? Mas hoje tudo é uma historinha. Hoje tudo é lúdico, tudo é bonito, tá ligado? Toma no cu. ... divertido, mas empolgante. Isso é muito bacana. Só que em um determinado momento, essa concepção de... Doc Rafa mandou 50 reais. Orangotangos com sanguíneos. Valeu, Doc. Tamo junto, irmão. Obrigadão aí, cara. Valeu, brigadão mesmo. Cara, isso que ele tá comentando aqui é muito a real daquela empresa que tu bate a meta e ganha um sonho de valsa, tá ligado? Tu bate a meta e ganha um sonho de valsa, sacou? O ambiente mais adequado foi extrapolada. E hoje eu vejo que grande parte das pessoas persegue a ideia de fazer aquilo que ele ama para ganhar dinheiro. Essa é uma premissa um pouco perigosa. E veja, vocês estão ouvindo de alguém que faz o que ama para ganhar dinheiro. Pra que eu possa explicar por que é perigoso, a gente vai entrar nisso muito em breve. Que é o fato seguinte. O Filho da Pãe tá falando aqui. Isso da empresa Lúdica foi criado porque as empresas americanas não tinham no que investir em escritório. Investimento em escritório é abatido o imposto. Sim, é o que eu falo pra vocês. Por exemplo, isso que o Filho da Pãe comentou é exatamente o que eu já falo pra vocês há bastante tempo. Que é o seguinte. Eu tenho que pagar 100 mil reais de imposto esse ano. Se eu investir na empresa, esses 100 mil eu pago zero. Então eu compro Mac de Retina 4K pra pessoas que não precisam. eu invisto em coisas que não precisam investir. É por isso que o cara fala nossa, no Google tem chefe de cozinha. No Google tem 20 mil refeições diferentes. Tem suquinho de cu de periquito. Um monte de coisa assim. É porque eles estão abatendo nos impostos. E não que isso seja errado. Eu acho isso maravilhoso. Se o Brasil implementasse algo assim, a minha empresa tava entregando computador de drone, irmão. Tá ligado? A minha empresa tava entregando computador de drone. Então isso é muito real. Isso é muito real, sim. Tudo é lúdico. Tudo é um cenário bonito. É aquele escritório legal. Tem massagista. Isso é muito louco. A gente vê isso nos Estados Unidos e pensa cara, isso aqui no Brasil seria impossível. Claro que seria impossível. Porque lá, se ele investir na empresa, ele não paga imposto. E aqui, se tu investir na empresa, tu senta no patê. Durante grande parte da minha vida, eu trabalhei com coisas que eram do meu interesse. Mas ao mesmo tempo, por muito da minha jornada, pra ganhar dinheiro, eu tive que trabalhar em coisas que eu não gostava, mas que pagavam as contas. Ao longo desse meu crescimento, eu fui transicionando, o Júlio, lá do passado, eu trabalhava em coisas que eu não gostava e que eu conseguia tolerar e que davam algum dinheiro, para conseguir no meu tempo livre, desenvolver o meu projeto secundário, para no dia que aquele projeto secundário se tornasse mais viável, eu deixava o meu emprego chato, entre aspas. Então, entrava no meu emprego dos sonhos, ou no meu caso, na minha empresa dos sonhos. Como todas as pessoas normais do mundo fazem, enquanto eu estava lá, sendo sodomizado, trabalhando até de madrugada, muitas vezes e coisa, eu sonhava em um dia trabalhar com informática. A cada almoço que eu skipava, chegava lá, a hora do almoço, skip, segura a ESC, pra pular o almoço, e tu economizava 8 pilas, 10 pilas na época, tá ligado? Era 8 ou 10 pilas a mais pro cofrinho do meu sonho, que se realizou, depois eu abri minha loja e tudo mais, e o resto, você sabe? Eu sempre pensei em uma palavra-chave, quando se trata de perseguir os nossos próprios sonhos, sustentabilidade cronológica. O que isso significa? Que não adianta eu querer ter um sonho, se eu não tenho como bancar esse sonho. Porque no final, a vida trata-se de show me the money. Eu quero saber quanto de dinheiro você vai ter, pra poder bancar os seus boletos, pra conseguir construir o que você disse que você quer construir. É isso que a vida fala pra gente. Então, eu sempre entendi que não dá pra viver de ar e não dá pra comer amor. Isso significa que por mais que eu amasse, por exemplo, a jornada do YouTube, e enfim, fazer vídeos, e explicar coisas, e ter experiências e filmar essas coisas pras pessoas, durante muitos anos, especificamente durante quase 5 anos, isso não fazia sentido financeiro pra mim. Então, o que eu fiz? Considerando que eu queria perseguir esse sonho, mas ele não era rentável, eu construí uma carreira fora deste sonho, pra que ela me sustentasse até este sonho começar a se tornar viável. Isso, eu percebo que muitos jovens não entendem. Eu percebo que há uma tendência, de grande parte dos jovens de hoje, quererem sair do estado de estou adolescente, vivendo a vida bem na casa dos meus pais, para a atuação dos meus sonhos. Parece-me que há uma necessidade imediatista de eu vou sair daqui e agora eu vou estar no meu estado ideal. E geralmente esse caminho, geralmente esse caminho de sair da casa dos pais e trabalhar com alguma coisa boa, ou ter algum tipo de liberdade econômica, algum tipo de liberdade como um todo, cara, 5 a 10 anos chutando baixo, chutando baixo. Esses dois pontos que o Júlio tá comentando aí. Só que há um caminho para percorrer. Pra você chegar no seu estado ideal, você vai ter que passar por um processo cadenciado, um passo a passo que vai te levar aonde você quer. O problema que eu vejo nessa situação é que você cai em armadilhas. E as armadilhas são especialmente atraentes pra quem tem uma preferência temporal curta. Pensa comigo, talvez agora você diga assim... Os jogadores do tigrinho que sabem. Júlio, mas como assim? O que isso tem a ver com o vídeo que você tá falando? Cara, pensa comigo. O rapaz ali está há 4 anos treinando para se tornar um jogador profissional, certo? Segundo pelo que ele diz no vídeo, e eu não vi o vídeo inteiro, já deixo claro, ele fez de tudo para dedicar-se integralmente a essa performance. Pois bem, se ele passou de domingo a domingo mais de 8 a 10 horas por dia treinando e não colheu frutos, e ele percebe que a conta bancária está diminuindo, é sensato entender que ele precisa dar um passo atrás e reavaliar a estratégia, certo? Quantos de nós... Bom, eu tenho duas empresas falidas já, e tô na minha terceira, né? Então, por mais, por exemplo, a primeira empresa que eu abri se chamava Evo, e era uma empresa voltada para desenvolvimento humano, eu tinha 3 ou 4 anos de formado em psicologia. Pobre não come desenvolvimento humano, cara. E eu tava muito empolgado com a ideia de tentar ajudar pessoas e fazer palestras e tal, cara, e ralei um monte, gastei grana, tentei fazer de tudo, e não deu água. Esse começo da empresa é desesperador, cara. Esse começo da empresa é a parte mais desesperadora de todas, porque tu começa a botar um dinheiro e tu vê que não tem retorno, sacou? Tipo assim, que nem ele fazer uma palestra, participar de um evento. Cara, eu acho que a gente teve, na minha empresa, por exemplo, a gente teve muita sorte. A gente fez um evento aqui na cidade, cara, tinha um evento, onde era, sei lá, 500 pila para botar um box lá. Cara, e a gente colocou um box lá com um PC gamer, um Xbox, sei lá, uma parada assim para trazer pessoas, né? Para conhecer a nossa marca, conhecer a nossa empresa. Cara, e lotou, velho. Lotou de uma maneira, tinha fila para jogar, para conhecer, para ver quem são esses caras, o que eles vendem, o que eles fazem, sabe? Assim, a gente teve muita sorte. Mas assim como a gente teve muita sorte, a gente colocou aqueles 500 pila que a gente não tinha num bagulho que poderia não dar nada, sacou, coleguinha, né? É porque, imagina, uma feira, numa feira aqui da cidade de distância velha, tinha gente vendendo tricô, tinha gente... Era uma feira de empresas, era assim, ó, conheça... Então, tipo assim, cara, eram empresas da região, então tinha empresas desde umas tiazinhas que vendiam coisa de crochê até a nossa loja de informática. Então, nós falamos, pô, acho que vai chamar muita atenção ter uma televisão grande, passando um jogo, esse tipo de coisa, sabe? E, cara, deu muito certo, deu muito certo. A gente vendeu bastante coisa, assim, a gente fez muito pedido, sabe? Foi muito bom. Mas tu imagina, nós tiramos 500 pila de um dinheiro que a gente não tinha. Eu tô chutando 500, eu não lembro se era 500, 800, o que que era? A gente mandou fazer uma faixa também pra botar na frente, né? E tal, e poderia ter tudo errado. E é assim que ele tá falando aqui, ó. Imagina tu gastar dinheiro, divulgar uma palestra e chegar lá e tem 5 pessoas, sabe? Cara, porra, é foda. O começo de toda a empresa é uma desgraça completa, irmão. Não deu certo, chegou uma hora que eu tava gastando dinheiro pra tentar fazer aquilo dar certo, gastando tempo, eu tive que sentar e falar, é, não deu. Vou ter que reavaliar a minha estratégia. Eu vou ter que pensar como voltar pra aquele conceito da sustentabilidade cronológica. Ou seja, como é que eu me sustento, como é que essa iniciativa vai se sustentar com o passar do tempo. E parece-me que, ao menos pelo que o rapaz diz ali no vídeo, que ele simplesmente acreditou na ideia de que se você apostar tudo no seu sonho, eventualmente ele vai dar certo. Mas a vida não é assim. Na vida a gente tem boleto, a gente tem contas de água, a gente tem mercado. Esse pensamento de tipo assim, ah, acredite em você, faça você mesmo, ele vem muito, sabe de quem? Ele vem muito de pessoas que não precisam trabalhar, que o papai banca a viagem pros Estados Unidos, que papai banca faculdade, que papai banca cursos, que papai banca PC de 20, 30, 40 pau. Ele vem muito dessa galera, irmão. Essa galera fala, não, acredite em você. Olha, eu acreditei, olha hoje onde eu estou. Sacou? E aí você vai ver, o cara nunca trabalhou na vida, nunca fez porra nenhuma, teve todas as oportunidades pra aprender inglês, pra fazer stream, botou dinheiro. Hoje eu vou sortear um Playstation 4 que eu comprei com o dinheiro do papai. Entendeu? Cara, tem pessoas com realidades completamente diferentes da nossa, tem pessoas que não precisam trabalhar. Então, literalmente, é porque eu trabalho com live stream, porque eu gosto de fazer live stream. Eu não, eu preciso pagar as minhas contas. Eu gosto de fazer live stream, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto. Mas eu gosto quando esse reloginho aqui no canto, ó, que tá 7 horas e 40, eu gosto quando ele tá 8, 9, 10, 12, 15, 20. Sabe qual que era? Cara, porque essa live, esse reloginho que tem aqui, custa 120 pila a hora, entendeu? Pra eu estar aqui. E essa terceira live libertária que eu faço, cara, as últimas duas lives libertárias que eu fiz, cara, salvou o meu mês. Eu espero que essa salve de novo. Eu espero que essa salve de novo, que é de novembro, salve e assim por diante. Mas é isso aí, cara. Então, tipo assim, porra, é muito fácil você ver pessoas que estão vivendo de live stream, vivendo de joguinho, vivendo de não sei o quê, e assumir que você vai conseguir fazer isso. Sem você saber o histórico da pessoa. Que nem, ah, pro cara é muito fácil. O cara vem aqui e fala, porra, quer dizer que o André ganhou 7 vezes 100 mil reais nessa live? É, o André ganhou mil reais pra estar aqui hoje. Ele já tava pago da live anterior. Só que o cara não entendeu que atrás desses mil reais que tem aqui, tem mais de 10 anos de trabalho. Quantas lives eu fiz aqui? Quantas centenas de lives eu fiz aqui nesse meu canal aqui, que agora é meu canal primário, mas era meu canal secundário. Quantas centenas de lives eu fiz aqui ganhando 10 reais? Cinco pila. Eu mostrei já em live. Eu abri o meu Google Analytics e mostrei pra vocês. Peguei as lives lá de três meses. Essa live ganhei sete pila, essa live ganhei doze pila. Daí o pessoal vê hoje o cara abrindo uma live e fazendo assim, nossa, o cara ganhou 300 reais nessa live? E é muito fácil. Você viu duas horas de live e eu ganhando 300 reais. Eu vejo 10 anos de trabalho. Eu vejo 10 anos de trabalho e duas horas para ganhar 300 reais. Sabe qual que era? Cara, é uma visão deturpada. Os jovens hoje, as pessoas que nunca pararam para colocar no papel o que é ser um streamer, o que é ter uma empresa, é muito fácil, cara. É muito fácil o cara falar, porra, mas o cara vendeu um computador e ganhou 300 pila. Tu sabe a estrutura que tem que ter? Tu sabe do custo que tem que ter? Tu sabe tudo que tem que ter? Tu sabe quanto custa um frete de transportadora, o contrato? O cara não tem noção, cara. E é muito fácil tu ver, nossa, aquela empresa vendeu um computador e ganhou 300 reais. Aí ele não sabe que a empresa tem 40 mil reais. O Jorginho Nascimento mandou 299 reais e 99 centavos. Aí, foi falar, pega com os dentes. O Jorginho assinou Founders Anual, Jorginho. Caraca, cala a boca agora, André. Cala a boca agora. Fala, fala ali, fala. Então, tipo assim... Obrigado, Jorginho. Obrigado mesmo. Então, tipo assim, porra, o cara não sabe que a empresa ganhou 300 pila para vender aquele PC. Mas que tem 40 mil de custo fixo, irmão. O cara não sabe que para a empresa dar lucro, começar a dar lucro, tem que vender 400 mil, 500 mil num mês. E depois de vender 500 mil por mês, que paga os 7 salários do funcionário, paga os 7 mil de aluguel, paga servidor, paga... E aí começa a dar dinheiro. Então, muitas pessoas olhavam lá, o cara vendendo computador e fazendo vídeo, testando placa de vídeo e tudo mais e não sei o quê. E o cara falava assim, caralho, olha que legal que deve ser trabalhar que nem o André. Olha que legal que deve ser. Os caras ficam tomando Coca-Cola e jogando joguinho o dia inteiro e vendendo computador e ganhando dinheiro pra caralho. E nós está lá 200, 300 mil de faturamento atrasado para bater a meta do mês para empatar. E isso é uma parada que o Júlio está comentando aqui também. Isso eu estou usando a empresa, mas a gente pode usar um canal do YouTube para isso. Eu já mostrei para vocês. Tem o vídeo agora do Papo Libertário, não, no Papo Harder, onde eu abri os ganhos do canal. Falei, olha ali, olha os ganhos aqui, dá uma olhada nos ganhos aqui. Porra, cara. E o cara tem uma visão deturpada do que é realmente você trabalhar. Seja no YouTube, seja fazendo live stream ou seja abrindo a sua própria empresa. Quando tu coloca no papel todos os cursos que tu tem e tu coloca no papel mais o risco que tu tem. Cara, é complicado, cara. É complicado ser um YouTuber, é complicado abrir uma empresa. Nada é tão fácil quanto parece. Nada é tão fácil quanto parece. Tudo bem nessa... Acabei de ganhar 300 reais, hein? Acabei de ganhar 300 reais graças ao Jorginho. Mas aí, eu vou ter que ficar mais 3 horas fazendo live, cara. Valeu, Jorginho. Obrigado. Vamos olhar o vídeo aqui do Júlio. E o risco de acreditar nesse sonho de que se eu focar 100% eu vou ter chance é perigosíssimo. Porque não se sustenta. Não é tão simples assim viver de um sonho. E mais, eu até ouso dizer que a natureza da carreira que ele quer perseguir é extremamente volátil e datada. Pensa comigo. O cara tá há 4 anos treinando pra um jogo. Será que esse jogo vai ter alguma relevância daqui 5 anos? Olha isso. Ou daqui 10 anos? Ou seja, será que é conveniente construir uma carreira profissional dentro de um jogo que naturalmente em alguns poucos anos se tornará obsoleto e você... Qual o jogo que tá aí há 10, 20, 30 anos? São poucos jogos que estão há bastante tempo como Counter Strike, tá ligado? Tudo bem, o Fortnite... O Fortnite eu vejo que é um ponto fora da curva assim como é o Counter Strike, entendeu? Mas será que vai se sustentar por mais quanto tempo? Vai ter que recomeçar do zero? Será que é conveniente pensar que essa é uma estratégia viável? Ah, Júlio, mas segundo o discurso dele, é a única coisa que ele sentiu prazer em fazer na vida. Meu amigo, se você viver a vida buscando trabalhos que te dão prazer, você vai morrer pobre e miserável. Nós vamos voltar ao tempo dos homens das cavernas, né? Se todo mundo fizer só o que dá prazer. Entendeu? Vai morrer triste, deprimido. Porque todo trabalho que vai te gerar algum tipo de gratificação na sua vida vai ter uma parte muito ruim, muito chata e que você vai ter que fazer igual. De todo o trabalho que eu executo hoje, tanto no YouTube como na minha prática clínica, muito do que eu faço é chato. É pedante. Tem horas que você fala assim, ah, caramba, lá vamos nós. E tem ali uns 10 a 20% que eu verdadeiramente gosto. Então... Cara, isso é qualquer emprego. Cara, eu tô testando hoje as melhores placas de vídeo com os melhores processadores do mundo nos jogos mais legais. Eu estou nesses dias... Agora, nesse exato momento não, mas eu estou agora, nesses últimos dias, validando as coisas, fazendo os testes. Isso é legal. Assim, no primeiro... O primeiro processador que tu testa é muito legal. Ó, eu testei um processador. O segundo processador que tu testa é, pô, legal pra cacete. O terceiro é, legal. Aí vem o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. E quando tu tá há cinco dias fazendo benchmark na mesma placa de vídeo, já não é mais tão legal. Legal é... Legal é você chegar lá no final do seu teste, né? Lá no final do seu teste, né? E tudo mais. E compilar aquelas informações, né? Tudo bem, aqui eu vou mostrar informações... Aqui eu vou mostrar informações pra vocês dos meus testes antigos, tá? Mas, por exemplo, deixa eu pegar aqui que eu não tinha programado isso. Aqui eu vou mostrar informações dos testes antigos, né? Onde eu testei com o 7800X3D, todas as placas de vídeo e deu esse resultado. Olha que escadinha linda e maravilhosa. E, cara, e ter esse resultado, ter essa informação, poder compartilhar essa informação com o meu público, faz o meu dia ser melhor. Quando eu chego pro público e falo, olha, esse professor é com essa placa de vídeo, esse é com aquela, tanto de resolução, com tal resolução e esse... Nossa, me deixa de pau duro, velho. Me dá um... Só que o caminho pra chegar nisso aqui, o caminho pra chegar, pra ter todos esses resultados aqui, foi dias e dias de trabalho. Dias e dias de trabalho pra ter esse resultado. A jornada não foi tão divertida. Pode parecer divertido. Pô, olha ali, o cara tá jogando Space Marine 2. Não jogar Space Marine 2 é realmente muito legal. Jogar o jogo é legal. Agora, repetir centenas de vezes, os mesmos 45 segundos de jogo, várias e várias vezes ao dia, durante uma semana, já não é mais tão legal. Então, tipo assim, por mais legal que seja a minha profissão hoje, eu amo, cara, a coisa que eu mais amo na minha vida é fazer isso, cara. É chegar e mostrar os resultados, é fazer os testes. Eu... Eu genuinamente fico feliz com isso. Só que o começo da jornada é muito legal, o final da jornada é muito legal, porque tu tem os resultados, mas a side quest, que é... A side quest que tem ali no meio, é... É... É trabalhoso, cara. É demorado. Não é tão legal quanto muitas pessoas acham, entendeu? Mas vamos continuar olhando o vídeo aqui, que eu vou fazer o vídeo um react de uma hora, né? A ideia de que você tem que fazer só o que você ama e o que te dá prazer vai te levar pra um buraco profundo, cara. Porque, pensa comigo, o rapaz ali já gostou quatro anos da vida dele perseguindo um plano que na minha concepção parece equivocado. Ele está perseguindo uma carreira que vai ficar obsoleta, que tem uma rentabilidade mínima e até onde eu compreendi tem chances semelhantes a, sei lá, sonhar em ser um grande jogador de futebol. Lembre-se que para cada pessoa que conseguiu atingir o seu sonho, nós temos milhões de pessoas que não conseguiram. E isso é em qualquer ramo. Isso que ele acabou de falar é em qualquer ramo. Qualquer ramo que você imaginar. Tem as menininhas que querem fazer vídeo adulto, entendeu? E elas acham que elas vão ser as próximas mega estrelas de Hollywood e simplesmente ficam passando vergonha depois quando tem que voltar pra morar na casa dos pais e todo mundo sabe a cor do cu dela. sacou qual é que era? E isso acontece no eSport, acontece no YouTube, acontece em todos os segmentos do mundo. Isso que ele acabou de falar. Para todos os jovens que cresceram querendo ser como, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho ou atualmente o Neymar, ele pode ter certeza que 0.0001% vai ter alguma verdadeira chance. Então, toma cuidado com esse negócio de acreditar nos seus sonhos, cara. Porque isso pode gerar problemas. E aí agora, pra completar essa reflexão que eu não queria que ela soasse ácida demais, mas eu preciso fazer a conversa entre aspas de irmão mais velho aqui, que é o fato seguinte. Quando você vê o vídeo do cara, se compadece com a situação dele e você doa dinheiro pra ele, o que você tá fazendo? Você tá ajudando ele? Você tá fazendo o possível pra que ele continue tendo chance no sonho dele? Na minha concepção, não. Quando você doa dinheiro pra ele, o que você tá fazendo? Você tá prolongando um plano que está fadado a dar errado. Você está prolongando... No final, eu quero falar sobre isso, porque eu olhei os novos vídeos do Prism, os vídeos que ele fez depois da ajuda que ele recebeu. E vamos lá. Porque eu tava exatamente com essa mesma impressão que o Júlio tá falando. eu falei, pô, cara, mas a gente tá dando trela, a gente tá dando, né, dinheiro pra uma pessoa que, sei lá, qual vai ser o futuro dessa pessoa, entendeu? Mas vamos, vamos... Eu tenho coisas a adicionar, vamos lá. Um plano que foi construído de maneira equivocada desde o começo e agora ele vai ter uma ilusão ainda maior de que é o plano correto pra ele. Então imaginemos que ele arrecade aí cinquenta, cem mil reais por conta desse vídeo. E aqui eu tô inventando o número, não tenho a menor ideia, tá? Eu espero que ele tenha juntado cem mil reais com esse vídeo, eu espero genuinamente do fundo do meu coração. Ele vai entender que isso é um sinal. Pô, as pessoas gostam de mim, elas querem que eu faça, eu vou fazer. Só que o plano continua com a premissa equivocada. E lembre-se, esse fervor de internet sobe e depois desaparece. E aí o que que vai acontecer? Esse cara vai gastar mais cinco anos procurando o sonho dele, que era um sonho que já começou de maneira equivocada, e quando ele olhar, ele jogou uma década no lixo, perseguindo algo que não era tangível. E não só isso, perdeu o melhor momento da vida dele. que ele tá, acho que, com 32 anos, se eu não me engano. Ele tá desde os 20 e poucos anos nessa fase. E, cara, dos 20 até teus 35, 40, é o momento onde tu é mais produtivo na tua vida. É o momento onde tu tem mais energia, é o momento onde você tem ainda aquele ânimo. E tu imagina tu perder uma década jogando esforço, jogando energia numa coisa que não rendeu nada. ai, isso é punk, isso machuca. E veja, eu não tô dizendo que ele tá errado, eu não estou dizendo que ele é burro, eu não tô dizendo nada disso, eu estou dizendo que faltou estratégia, faltou análise. Eu entendo que, pelo que eu pude compreender, ele vem de um histórico complicado, de uma família de muita dificuldade, mas isso não significa... Mas quem não vem no Brasil, cara, é que tá, sacou? Eu realmente, eu fico puto. eu fico puto quando eu escuto assim, ah, mas é que eu tive problemas quando eu, na minha infância. Cara, boa parte do Brasil teve. Eu não, desculpa, cara, eu sei, eu sou diagnosticado pelo meu psiquiatra, pela minha psicóloga como um sociopata. Tá? Eu sou diagnosticado, eu tenho um papel dizendo, cara, você não consegue sentir empatias com coisas que, geralmente, as pessoas sentem. Entendeu? Eu tenho isso. Eu sei, cara, eu não consigo... Porra, eu tive uma infância difícil. Cara, quase todo mundo no Brasil teve, irmão. Eu nem gosto, eu nem gosto de citar as coisas que eu passei quando era pequeno. Mas eu já comentei algumas coisas que eu nem gosto nem de repetir essas merda. Entendeu? Então, quem não veio de uma família de fudido dentro do Brasil? Sendo que 93% da população ganha menos de 4.400 por mês hoje. Como que um pai vai prover pra uma família ganhando menos de 4.400? Tô falando isso aqui. Como é que o cara vai prover uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, uma aula de alguma coisa? Como é que a gente tira essa criança, esse bostileiro médio que nasceu numa família que ganha menos de 4.400 por mês? Como é que a gente dá uma chance pra essa criança? Porque eu já comentei pra vocês. Minha filha tá na terceira série. Minha filha na primeira série do primeiro... Da primeira série, tá? Com sete anos. Ela teve economia. Na primeira série teve economia. Na segunda, e agora ela tá tendo empreendedorismo na terceira série. Me desculpa, meu queridão. Mas um bostileiro médio que vem lá de uma família que fica escutando funk o dia inteiro. Pai batendo na mulher. Não tem dinheiro pra fazer porra nenhuma. Escola e estuda... Caralho, aí sim. Aí sim, Lucas. Obrigado, cara. Esse bostileiro médio que não tem autodidata, que ele não tem aquela vontade, não tem aquele ânimo, que ele morreu por dentro já quando ele era criança. Como é que esse cara vai competir com uma criança que teve empreendedorismo com nove anos de idade, meu querido? Foi ano passado? A turma da minha filha foi no banco ver como é que o banco funcionava, porque eles estavam aprendendo o negócio de guardar dinheiro, pra guardar dinheiro pro futuro, pro futuro ter dinheiro, porque não sei o que lá. Desculpa, cara. Eu sou um ponto fora da curva. Eu saí de uma realidade dessas e vim pro bagulho. Então, eu não sei, eu não consigo ver essa parágrafo de dizer, ai não, mas a minha família teve problemas. Cara, boa parte do Brasil teve. Boa parte do Brasil teve. Uns foi apenas financeiro, outros foi financeiro, foi assediado pelos tios, foi um monte... Deu um monte de merda na vida de um monte de gente, cara. E eu... Desculpa, desculpa se eu não consigo me... ter empatia com isso. Eu não consigo... Ah, é que eu tive muito problema quando era pequeno. É mesmo? Quanto tempo você tem pra gente conversar? Você tá entendendo? Porra, cara, me parece que é uma muleta. Me parece que a gente tem uma muleta. Sim, nós somos um país de terceiro mundo. Sim, o nosso país é uma bosta quando se trata de educação, de saúde, de economia, de um monte de coisa. Mas e aí, irmão? Você vai ficar ali? Você vai ali ficar abaixar a cabeça? Ou você vai fazer alguma coisa pra mudar essa merda? Porque eu vejo o ponto que eu tô hoje na minha vida e hoje eu estou genuinamente feliz com o que eu faço, seja quando eu tô testando o computador, seja quando eu tô conversando aqui com vocês. Só que eu só estou aqui hoje não foi porque eu tive uma rede de segurança, porque o papai me deu filho, eu pego a 100 mil reais e vai brincar de empresário há 14 anos atrás. Não. Foi porque há 20 anos atrás o André, em vez de almoçar na empresa, tinha que pagar o almoço, eles davam lá um vale alimentação de 200, 300, não sei quanto é que era. Em vez de eu almoçar na empresa, eu levava dois pãozinhos com mortadela e eu comia escondidinho no meu cantinho, eles ligavam os do escritório e eu comia lá. Ó, ó, oito pila a mais. Oito pila a mais. E quando meus amigozinhos pediam, pô, e aí vamos no final de semana comer umas menininhas, vamos no final de semana na balada tomar uma cerveja, não. Eu vou ficar em casa jogando o Diablo 2 offline, porque nem internet em casa eu tinha. Sacou qual é que era, velho? Cinco pila, dez pila, vinte pila, quarenta pila, cem pila, e aí foi crescendo, cara. E aí eu juntei mil, e aí eu juntei dois mil, e aí eu juntei cinco mil, e quando eu tive dez mil reais há vinte anos atrás, eu me senti um super-herói, cara. Eu me senti um super-herói. Eu falei, caralho, eu tenho dez mil reais, cara. E aí eu abri minha primeira empresa. Você sacou qual é que era, irmão? Então, eu não sei, eu não consigo sentir empatia com pessoas que falam assim, ah, mas eu tive muito problema. Valeu, camp, dez subs de presente. Valeu, camp. Caraca, como é que tá o Tesla, camp? Caraca, meus queridos, só tem, só tem gente, só tem os triplo-A hoje aí, cara. Caraca, valeu, camp, valeu pelos dez subs aí, cara. Mas você tá entendendo, cara, que eu não consigo sentir empatia quando as pessoas falam assim, que eu tive problema quando eu era pequeno. É mesmo, irmão? É mesmo? A gente tem que, existe, na faculdade, havia uma regra importante. Quando a gente fazia estágio na ala dois da Santa Casa, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, havia uma regra específica. A ala dois são para as pessoas que estão em surto, tá? É esquizofrênico, bipolar, enfim. Enfim, usuários do TikTok normal, default. E a regra principal... Bom dia, Ghost Punk. ...al que nós tínhamos quando a gente entrava nesses setores para observar as pessoas que estavam ali em surto, porque a gente precisa conhecer isso, era nunca impulsionar, fortalecer ou apoiar delírios. O que isso significa? Que, sei lá, se eu estivesse conversando com um esquizofrênico e ele dissesse pra mim, nossa, tô vendo um vulto ali. E você fala assim, é mesmo? Deixa eu ver ele também, me leva lá. Ou seja, está intensificando a alucinação daquela pessoa. Isso é um problemaço, você pode deixar a pessoa num estado ainda pior. Isso também se aplica respeitando os graus de... Isso não é o que as mulheres fazem umas com as outras? Isso que ele acabou de falar, não é o que as mulheres falam umas com as outras. Tá lá a mina fazendo um videozinho pro TikTok do tamanho de uma geladeira duplex. A bunda da mina parece um fogão de seis bocas. E tu olha os comentários. Olha os comentários das outras mulheres pra ela. Linda, maravilhosa, empoderada. Nossa, show de bola. Um dia chego nesse nível. Mulher é um bicho desgraçado. Magnitude para uma vida comum. Se você vê alguém... Caraca, esse vídeo tá muito bom, cara. Esse vídeo tá muito bom. É Migtal. É... Nossa, a gente tá... A gente tá... Hoje a gente tá, assim, ofendendo a metade do planeta Terra. Só num react de um vídeo que não tem nada a ver. alguém agindo de uma forma que vai ser equivocada ao longo prazo, você não pode ficar jogando amendoim pra essa pessoa continuar nessa rota que vai lhe causar tanto mal de maneira geral. O risco agora, a gente vê que ele vai receber um boost ali inicial pela quantidade de pessoas que simpatizou com ele. E, obviamente, daqui a um tempo, talvez isso não renda água. Ou talvez renda. Talvez seja o ponto de virada da carreira dele. Mas você percebe o quão arriscado é isso, cara? É arriscado. O quão arriscado é você jogar suas fichas dessa forma? E existe um ponto que é o ponto de não retorno que eu diria, né? Que é... No pôquer, quando você tá jogando e você tem uma grande quantia de fichas apostadas na mesa, é mais conveniente você ir até o final e pagar pra ver e perder tudo de uma vez ou ganhar tudo de uma vez do que retroceder. E existem alguns momentos na vida onde a gente apostou tanto em uma coisa que fica difícil demais abandonar aquela coisa e começar outra. E o que pode... É, isso foi uma indireta pra mim, né, Júlio? Vai, esse tipo de coisa machuca a gente, né, cara? Escutar esse tipo de verdade, né? O que estar acontecendo aqui é que, talvez, se estivéssemos no mundo ideal e eu pudesse conversar com esse rapaz, eu diria a ele, poxa, cara, não deu certo o plano. Tudo bem. O que a gente pode fazer pra você colocar isso como um projeto secundário e focar em outra coisa também? Será que não vale a pena a gente te ajudar a montar teu currículo? A gente vai juntos ver como é que a gente consegue um emprego pra você, você se estabiliza no emprego, começa a pagar suas contas, enche sua geladeira pra depois você avançar pra uma segunda etapa onde você treina no seu horário livre. O que todas as pessoas do mundo que querem fazer vídeo pro YouTube fazem. Isso é o que todas as pessoas normais fazem. isso que ele acabou de falar. E quando isso começa a render frutos, aí a gente pensa de novo em sair do emprego. Mas não. O que a gente vê nos comentários é toma, cem reais, duzentos reais, quinze reais, siga os seus sonhos, vai dar certo. Esse é o imaginário brasileiro, né? O imaginário brasileiro é de que se você tiver fé o suficiente, vai dar certo. E não, não vai dar certo. Tenha certeza absoluta de que em todo cemitério há uma grande quantia de sonhos e esperanças que morreram junto com a pessoa. Por diversas vezes eu me deparo com pessoas que passaram décadas cultivando sonhos que não floresceram. E talvez a dúvida seja assim, tá, Júlio, mas o que ela poderia ter feito? Bom, o mínimo que ela poderia ter feito é ter reavaliado sua estratégia, pensado em como que ela pode lidar com isso de uma maneira diferente. Então, o que eu queria deixar com uma mensagem aqui pra vocês, de maneira bastante tranquila e na melhor das intenções possíveis, cuidado com os sonhos que você cultiva e seja realista quando você vai avaliar o impacto das suas ações para as próximas décadas da sua vida. Até onde eu sei... É que a gente não quer estar errado, a moral é essa, né? Eu lembro até hoje quando eu fiz a primeira versão do papaharder.net, meu site lá, onde eu fazia reviews escritos. Sim, eu fazia reviews escritos de placas de vídeo. E eu lembro que eu cheguei pra um amigo meu e falou assim, cara, isso aí é jogar dinheiro fora. Isso aí é jogar tempo e dinheiro fora. O cara largou na lata, assim, na lata pra mim. Eu falei, caralho. E até hoje, essa frase me... Ela me atormenta, tá ligado? Porque eu fico assim, será que não foi mesmo jogar dinheiro fora? Será que investir dinheiro... Será que é deixar de comprar coisas pra minha família? Será que deixar de fazer uma viagem final do ano? Será que deixar de fazer coisas que iam me beneficiar imediatamente não eram mais interessantes ou melhores de serem feitas do que o que eu fiz? Cara, isso atormenta a gente, cara. Isso aqui atormenta a gente. Você vai viver até uns 70, 80, 90, e se você tem 20 e 30, caramba, olha o tanto de tempo que você vai ter pela frente pra encarar as consequências dos seus atos. Então, seja estratégico, pô. Você tem que começar a ter aquela mentalidade de empresário barra cientista que fala, cara, será que se eu seguir por esse caminho, ele é sustentável? É funcional? Quanto é que uma pessoa ganha nesse caminho? Quanto que eu consigo aumentar a minha hora, meu valor por hora seguindo esse rumo? Se eu seguir por esse rumo, os meus planos de vida não ficam diferentes em relação a outra coisa onde eu quero... Cara, deixa eu só deletar esses vídeos aqui, bostileiro fatura mais de 20 mil na internet. Eu até imagino o tipo, né, do vídeo, né, não recomendar canal, um pedido de socorro é uma farsa, você foi enganado, é isso? Você foi manipulado. ...morar, como eu quero viver? Então, estrategiza as suas escolhas, não haja apenas por emoção, a emoção te coloca nesse patamar. Não dá, e me desculpe agora, falando diretamente ao amigo do vídeo, do mesmo jeito que ele fala que está desesperado, ele teve uma estratégia muito inteligente de colocar musiquinha triste na hora que é conveniente, né, e óbvio que ainda assim ele tem internet, ele tem computador, ele poderia tranquilamente nesse momento buscar por um emprego, pagar as contas e seguir em frente. E eu falo diretamente pra você se um dia você ver esse vídeo, cara, porque eu, como criador de conteúdo, já passei por perrengue. Houve vários momentos na minha vida, especialmente no começo da minha jornada aqui em Santa Catarina que eu não tinha dinheiro. Eu estava com mais de oito mil reais de dívida no banco, ferrado, a minha mulher gestante, eu não tinha grana pra comprar comida, cara. Aí sabe o que eu fiz? Eu dei um jeito, eu encontrei outras formas de renda. Eu comecei a vender drogas. Fui buscando outras alternativas. Muita gente vê isso e fala, vou começar a roubar. Eu não fiquei contando com ajuda alheia pra sustentar o meu sonho. Eu vou lá e eu vou construir o meu sonho. Eu vou dar um jeito. Então, fica essa mensagem não com o objetivo de ofensa, tá? Eu entendo que algumas vezes a gente fica sem saídas e a gente fica pensando o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, ó, chegou o gato. Então, eu só queria que você pensasse com carinho porque no final a vida trata-se de planejamento. E cuidado em você aí que olha pro vídeo dele e se compadece porque você está na mesma situação. Se você está na mesma situação, você tem que ficar um pouco mais ligeiro. Porque o tempo vai passar e o estrago vai ficar cada vez maior conforme os anos vão passando, tá? Enfim, fui redundante o suficiente pra poder trazer o meu ponto aqui. Foi bom, bom vídeo. Espero que os meus comentários sejam satisfatórios e te levem a alguma reflexão também. Esse vídeo do Júlio Lobo, ele é uma patada, né? Ele é uma patada. Já vamos voltar ao assunto do Prismi lá e tal. Mas tem um cara aqui chamado Daniel Owen, né? O Daniel Owen faz vídeos de hardware, vídeos muito bons de hardware, né? Ele é um cara muito bom. Eu gosto bastante dos vídeos dele, né? E ele já tem visualizações o suficiente, ele mesmo já abriu isso em vídeo, que ele ganha mais grana hoje no YouTube do que sendo professor de matemática lá nos Estados Unidos. Entendeu? E ele falou, você vai largar quando a sua profissão de matemática pra ser YouTuber full-time? Ele falou, não vou. Não vou. Porque esse cara, ele tá ligado. Ele sabe coisas. Ele sabe que o YouTube pode estar dando grana hoje, mas ele pode não dar mais tanta grana amanhã. E sendo professor, ele tem, querendo ou não, uma renda fixa. Uma renda fixa ali pra sustentar a família dele. Ele chega às vezes sete ou oito horas do trabalho, começa a fazer benchmark, grava o vídeo às vezes uma da manhã, upa o vídeo e no outro dia vai dar aula e o vídeo dele sai no horário que ele tá em aula. Sacou? Então, tipo assim, porra, esse é um cara que eu gostei muito dessa parada dele. Ele continuou o emprego dele, ele continuou no emprego dele e ele busca o sonho dele porque ele gosta muito de falar de computador, gosta muito de falar de placa de vídeo, de jogo. Padrão, cara. O cara tem um emprego e fala sobre isso. Vai chegar o ponto que talvez essa curva vai aumentar tanto que ele vai deixar de ser professor? Talvez. Isso aconteceu com vários youtubers dentro do Brasil. Tem um outro cara que ele comenta aqui que é o Otter. O Otter escreve errado. É o Otter sem o E. É o Otter, né? O Otter, eu me desescrevi do canal dele, mas o Otter, ele é um cara que ele criava conteúdo sobre Apex Legends. Eu acompanhava ele quando ele criava assuntos sobre Apex Legends, tá? Entendeu? Então, olha só. Só que o que acontece? Isso cai muito naquela questão do que a gente tava falando agora. O cara tá investindo quatro anos da vida dele pra ser um jogador bom de Apex Legends de Fortnite. E o Fortnite... Sabe? Tipo assim, tu tá investindo tudo no Fortnite sendo que depois quando for pro COD, um cara que é profissional em Fortnite não necessariamente ele joga bem COD. Não necessariamente ele joga bem Battlefield. Não necessariamente ele joga outros jogos onde o controle da arma é diferente, a visão é diferente e tudo mais. O Otter, eu acompanhava ele aqui, ó. Olha aqui. Aqui tem o último vídeo que eu vi dele, da Season 19. Aqui ele parou de fazer vídeos de Apex e começou a fazer vídeo daquela porcaria do The Finals. Aqui eu parei de seguir o conteúdo do cara. Porque eu segui o conteúdo dele e as dicas dele de Apex Legends, não de The Finals. E agora ele tá jogando aqui esse Deadlock. Entendeu? Mas o que eu tô falando é... Poucas pessoas são como o Otter, que são pessoas que genuinamente jogam jogos bem. e o cara saiu do Apex pra ir pro The Finals. Entendeu? E ele tá... Porque ele sabe que se ele joga tudo no Apex ou se ele joga tudo no The Finals ou se ele joga tudo no jogo XYZ, uma hora que ele joga acaba. São poucos jogos como League of Legends, o Dota, o Counter Strike, até mesmo o Fortnite que ficam aí por vários e vários e vários anos meio que na crista da onda. Entendeu? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o vídeo do The Prism, ele fez um... Ele fez esse vídeo aqui depois. Ele fez esse vídeo aqui depois. Tinha aquele vídeo lá, viralizou e tudo mais. Comentei pra vocês. E aí eu entrei no Discord dele, olhei lá, cara, muito bonito lá ele comprando frutas, comprando carnes com o dinheiro que a galera mandou. Ele não tem geladeira, então ele comprou um transformador pra geladeira dele, comprou um tênis novo, comprou roupa nova. Cara, deu um boost na vida do cara. Só que como o Júlio tava comentando, como o Júlio tava comentando, porra, será que a gente não tá prejudicando? Eu tava nessa dúvida. Eu tava muito nessa dúvida até olhar esse vídeo aqui. Sinceramente, eu tava muito na dúvida, sabe? Eu tava muito, muito, muito na dúvida. Aí eu fui olhar esse vídeo aqui. Aí nesse vídeo, ele faz um agradecimento. Ele comenta que as pessoas ajudaram ele, ele comenta tudo isso. E aí tem um momento que é muito legal, ele não comenta assim, pessoal, continue mandando dinheiro, porque eu preciso de mais dinheiro, porque eu quero continuar nessa vida pra sempre. Não. Nesse vídeo, ele fala o seguinte, ele dá aula, né? E tal. Eu creio que é aula de Fortnite. Na verdade, ele fala assim, eu dou aula. Na verdade, não ficou nítido pra mim se é aula de Fortnite ou se é aula de alguma outra coisa de curso de informática. Realmente, não ficou claro pra mim. Mas, ele tem, ele tem uma, uma experiência, ele tem como ganhar dinheiro fora de YouTube. entendeu? Então, nesse vídeo, ele fala, ele mostra algumas coisas que ele comprou, né? Camisetas, roupa, tênis que ele comprou e tudo mais. Cara, eu fiquei feliz. Fiquei feliz de olhar o vídeo aqui e tal. Dele, ele mostra lá no, no, as fotos do, 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 do Discord dele. Eu entrei lá no Discord dele também. Muita gente torcendo por ele, muita gente falando coisas legais lá no Discord dele. Fala que comprou roupa, porque ele não tinha nem roupa pra, pra sair, pra, e tudo mais, né? A calça dele é a calça furada, né? Eu que tenho duas calças sei muito bem o que é isso e tal. Só que nesse vídeo me deixou mais tranquilo. Nesse vídeo me deixou mais tranquilo porque ele fala, pessoal, a ajuda de vocês mudou a minha vida, mudou a minha vida e não sei o que, ele agradece todo mundo. É um vídeo bem, bem legal, assim, um vídeo bem legal de se olhar, aquece o nosso coração, né? Só que ele fala uma coisa fundamental nesse vídeo que eu não marquei o tempo, nada, porque eu nem tava, eu nem tava pensando em fazer esse react, né? Surgiu aqui na nossa live. Nesse vídeo ele fala uma coisa fundamental que é o quê? Eu quero andar com as minhas próprias pernas, eu não quero depender de vocês, depender de vocês no caso financeiramente, ele quer depender da gente na visualização, né? De chegar na live stream, dar um like, isso sim, mas ele não quer depender financeiramente das pessoas e isso mudou tudo pra mim da história, daquela história de tipo assim, porra, o cara, pô, tô passando fome, dei no outro vídeo, de porra, tô passando fome ainda, porra, sabe aquelas pessoas que usam uma, um, um, a carta da, a carta da empatia pra fazer as pessoas gostarem do cara e ele fica usando essa carta, só que essa carta, ela perde muito o poder, né? Essa carta, ela perde o poder com o passar do tempo, só que eu fiquei feliz e eu quero que ele tenha um setup, eu quero que ele tenha uma câmera melhor, eu quero que ele rode o Fortnite, diria 144, 160 e passe a ser, e passe a ter chance, a carta da vitimização, então tem um, um youtuber, né, o Bugitsunairereire, que é um cara que eu seguia lá atrás, que ele é um cara que ele usou a carta da vitimização, que ele usou a carta do eu tive problema quando criança muitas vezes, e chega um ponto que é tipo, é tipo bebida, tu começa a meter bebida, 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 sei lá, eu se eu tomar cerveja hoje, eu passo mal, irmão, eu vou pra, pra, Sabe qual que era? E tem maluco que toma 3, 4, 6, 8, 10 e não fica nem no brilho, e usar a carta da vitimização muitas vezes, o Buggy fazia isso, cara, o Buggy já foi o meu youtuber favorito, cara, o Buggy já foi o meu youtuber favorito, eu criei senhas, eu criei, eu criei e-mails com 2, 9, 8, ou 2, 8, 9, 9, para ser uma alusão a ele, tipo, cara, eu gostava muito desse gordo filho da puta, irmão, eu gostava muito desse cara, entendeu? E aí, agora nós temos o que? O que que o Buggy fez? Qual que foi a última? A última cartada do Buggy? Eu tenho câncer. Ai, velho, o cara usou tantas vezes a carta da empatia porque meus pais me abusavam, porque eu tive problema, minha mãe batia em mim, todo mundo teve, cara, problemas, todo mundo teve, no Brasil principalmente, né, e o Buggy usou tantas vezes essas cartas que foi cansando, foi, na verdade, eu nunca, eu nunca segui ele porque ele é um gordo, obeso, fracassado, não, eu olhava ele porque ele fazia review de jogo, ele fazia review de coisas, eu olhava ele por esse conteúdo, e com o passar do tempo, o canal dele virou um canal simplesmente de falado de problemas dele, né, e cara, ninguém quer ficar olhando um gordo, fracassado, de merda, falando que teve um monte de problema, sacou qual é que era? não se desescrevam no meu canal, então, olha só, e chegou ao ponto agora nessas últimas semanas, uns meia, dois meses atrás, sei lá, ele falou que ele tem câncer, que era para as pessoas ajudarem ele, ó, meu Deus, até ó, aqui tem a parte do Asmongold aqui, cara, todos os youtubers que eu mais gosto aí fizeram vídeos, até olhei o The Quartering, que fazia tanto tempo que eu não olhava, fazia anos que eu não olhava vídeo do The Quartering, olhei o vídeo do The Quartering, cara, o cara falou, não, eu tenho câncer, me ajudem, sacou qual é que era? e cara, o Bug, é uma coisa, eu vou falar uma parada forte agora, o Bug, o Bug2908, ele é aquele cara, eu já gostei muito desse cara, muito, muito mesmo, vocês não tem noção, eu olhava tudo, tudo que ele produzia, e nesses últimos tempos eu não olho mais, faz anos que eu não olho mais, eu até fiz um vídeo, eu fiz um vídeo dele aqui no canal chamado assim, o meu youtuber favorito virou uma vítima profissional, que é falando desse cara, e por que que eu falei aquilo, o Bug, ele era uma pessoa tão importante, eu achava ali um cara importante, ele é um OG, um Original Gangster aqui do Youtube, ele é aquela primeira geração de Youtubers, ele é como se fosse o PC Siqueira, o Cauê Moura, o Felipe Neto aqui do Youtube Brasileiro, aquela primeira geração, então ele começou lá atrás, então, ele passou a ser esse cara importante, relevante, para ser um cara que eu simplesmente volta e meia, olho o canal dele para ver se ele já deu out F4 da vida, porque ele cansou não apenas a mim, mas a milhares e milhares de pessoas que acompanham o conteúdo dele, pela carta da vitimização, a carta da vitimização, a carta da vitimização, a carta do problema, a carta do não sei o que, o que eu quero falar para vocês é que, ficar usando a carta da vitimização, a carta do eu sou uma vítima, ela funciona por um tempo, ela funciona, mas o que você vai fazer nos próximas semanas, meses ou até mesmo anos, é que vão sementar, eu quero ver o Prism, eu quero ver o Prism ali, daqui um ano, daqui dois anos, falando, olha só galera, estou jogando bem, estou me divertindo, eu acho que ser um profissional de Fortnite é babaquice, o Prism tem um problema ali, que eu acho que é até um problema mental, que ele fala tipo assim, pô, eu quero jogar com o David Jones, eu quero que o David Jones me note, e ele comenta no vídeo dele, que ele fica quatro horas por dia, editando um videozinho lá, para fazer uma montazinha para o David Jones, eu falei, irmão, eu não faria isso nem para pessoas que eu gosto, eu não perdi quatro horas editando o Smash the Cake do primeiro ano da minha filha, irmão, você acha que eu vou, vamos lá, e beleza, o David Jones vê ele e fala assim, beleza irmão, vamos jogar uma partida de GTA RP, aí ele joga 15 minutos de GTA RP com ele, e aí, o que aconteceu cara? E aí, o que mudou na tua vida? Agora, beleza, agora você jogou com o David Jones, agora você vai fazer um vídeo falando assim, joguei com o David Jones e vai dar 50 mil views, e aí? Se o cara pegasse essas quatro horas por dia que ele usa fazendo aquela edição e botasse em qualquer outra coisa, ele estava ganhando dinheiro, ele estava passando fome, você tem noção que tipo assim, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou passando fome, eu não tenho condições, minha geladeira está estragada, eu não tenho, eu estou um banho gelado, mas eu estou aqui editando um vídeo para um cara que tem dezenas de milhões de reais e que está pouco se fudendo para a minha existência, a moral é essa, esses youtubers grandes, eles estão cagando para a sua existência, irmão, e não é nem por maldade, é porque um cara que tem dezenas de milhões de inscritos e dezenas de milhões de reais, ele tem tantas outras coisas, tem tanto ruído na visão dele, tem tanto ruído na visão dele e tu está tão lá atrás que mesmo se ele quisesse, mesmo se ele cerrasse os olhos, assim, quem é o Prism, sabe, mesmo que 10 mil pessoas marquem ele no Instagram, talvez tenha mais ruído ainda, ruídos maiores antes do que esses 10 mil inscritos, essas 10 mil marcações no Twitter, no Instagram ou sei lá onde que essa galera se comunica, então tipo assim, eu acho que a gente, é triste isso, é triste, é uma pica, irmão, quando eu vejo a quantidade de esforço que eu tive para fazer esses testes e o retorno financeiro que eu tive, qual foi o retorno financeiro que eu tive disso? Eu tive retorno financeiro, eu ganhei alguns milhares de reais, com certeza, porque eu produzi vários e vários vídeos mostrando os resultados, eu fiz parte do meu curso, eu botei coisa disso, eu tive um retorno financeiro disso, valeu a pena ficar quase meio ano fazendo benchmark 8 horas por dia para fazer isso para ganhar, sei lá, 10 mil reais? Não, não valeu, você está entendendo? E isso machuca a gente, quando a gente vê que o nosso esforço, o resultado que a gente conseguiu, que para mim não foi um resultado medíocre, não foi um resultado tipo assim, meu Deus, só joguei tempo fora, não, não foi, teve muito aprendizado, teve muita coisa, sabe, tipo, cimentou outras coisas que eu queria fazer, tanto que hoje eu estou, hoje eu estou fazendo a nova versão disso, com muito mais teste, com muito mais jogo, para o próximo empreendimento meu, para a próxima versão do papaharder.com que vai sair, mês que vem, você está entendendo? Então eu digo assim, porra cara, eu acho que a gente, é difícil a gente assumir que a gente fez cagada, mas tem um ditado lá que diz assim, não importa o quanto você andou na estrada errada, não importa o quanto você andou na estrada errada, o melhor é você fazer a volta e começar, e fazer a volta, tá ligado? E isso é muito real, você está no caminho errado, você está no caminho de autodestruição, você está no caminho que não vai ter resultado, mas você continua fazendo aquilo. Sei lá, eu não sei mais para onde a gente está indo nessa conversa, eu desejo tudo de bom para o Prisma, eu gostei muito do último vídeo dele que ele falou que ele quer caminhar com as próprias pernas, e é um cara que daqui um mês, dois meses, eu vou entrar no canal dele para ver, será que ele está andando com as próprias pernas, será que está dando tudo certo? Eu espero que sim, sabe, me simpatizei com o cara, mas, vamos ver agora o que vai acontecer, agora está tudo na mão dele, agora faltava dinheiro, não falta mais, faltava comida, não falta mais, faltava setup, não falta mais, teve gente lá que falou que ia mandar um i7 de décima para ele, um cara ia mandar uma 2060, eu acho que o setup não vai faltar mais, eu acho que ele vai conseguir alcançar lá o Fortnite a 144Hz dele, e ver se realmente ele tem pinta para ser um jogador profissional, particularmente, eu vejo que esse sonho de ser um jogador profissional é jogar tempo fora, é jogar tempo e esforço fora, se eu fosse ele, eu simplesmente focaria, cara, eu quero ser um cara, um cara que faz entretenimento em cima de Fortnite, se ele fosse um cara que faz entretenimento em cima de Fortnite, dá risada, joga com os amigos, ou vamos tentar jogar hoje sem dar dano em ninguém, vamos tentar ganhar uma partida só de 12, só de não sei o que, criar mini desafios e fazer entretenimento sobre aquilo, cara, eu acho que seria fantástico, tem um cara que, ele não é um jogador muito bom, que é o, como é que é mesmo o nome do cara, o ragtag, vocês conhecem o ragtag? o ragtag, o ragtag, eu acompanhava ele quando ele criava conteúdo de Apex Legends, ele parou de jogar Apex Legends, eu parei de seguir ele, mas ele é um cara que ele faz conteúdo, ele não joga bem, assim, ele joga mediano, entendeu? Ele joga mediano, mas ele cria conteúdo, ele edita, ele conversa, ele cria uma historinha numa partida e vai narrando, olha só, né, deixa eu ver aqui, essa partida é muito legal porque ele tá lá no começo da partida, é, é, é que são várias partidas, né, são várias partidas, por que que a minha internet tá meio ruim? Aqui, olha só, o nome dele no jogo é Y-Q-I-7-S-O-M-E, ó, 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 o nome do cara ali, cara, é muito legal, esse é um cara o quê? Ele não é um jogador profissional de Apex, ele não é, ele não é um professor profissional de Apex, não vai ser um jogador profissional de Apex, entendeu? mas ele cria conteúdo de entretenimento do Apex, ele joga, ele vai lá, ele joga 10 partidas no dia, ó, essa partida aqui ficou legal, aí ele cria uma historinha, ele narra, ele bota os caras xingando ele, e não sei o quê, sabe, e aí ele transforma aquilo num vídeo e coloca no YouTube, sabe qual é que era? É isso que ele faz, eu parei de seguir ele, porque ele parou, ele parou de criar conteúdo de Apex, começou a criar conteúdo de joguinho aqui, de gente que gosta de cagar pra dentro e tomar leite de soja, né, então pra mim, o que eu quero falar é, eu gostaria que o Prism, ele fosse pra um outro caminho, eu não vou ser mais um jogador profissional, eu vou ser um cara que cria entretenimento em cima de jogos, porque cara, a melhor coisa do mundo, e eu sei que isso é muito bom, porque eu pego o feedback de vocês aqui, quando eu estou fazendo uma coisa legal, e eu tô me divertindo, e as pessoas veem que eu tô me divertindo, e começam a conversar junto, e brincar junto ali e tal, a coisa tomou outra proporção, vira uma coisa muito mais saudável, do que apenas a gente, vamos tentar grindar, meu Deus, não peguei 45 pontos, perdi ponto, vira um job, vira um trampo, sacou? Eu não quero um trampo, eu quero continuar fazendo isso que a gente tá fazendo aqui, até deixar de ser legal, eu quero continuar fazendo os meus revistas, eu quero, sabe, tipo assim, porra, agora eu tô no momento de lançar o site novo, e tudo mais, e já tem muita gente sondando, pra fazer patrocínio, pra botar banner, pra não sei o que, só que tem muita coisa ali que tá pesando pra mim, que eu falei, cara, eu não quero ter essa responsabilidade, sabe, eu não quero ter essa responsabilidade aqui, sabe, eu não, eu posso fazer o meu vídeo de placa de vídeo, e botar no YouTube, e aí eu boto uma intro do canal, então, pra você, não, tem que cumprir a meta aqui, porque tem que ter tantos cliques, tantas views, tantos não sei o que, eu não quero isso pra mim, eu não quero trazer esse peso pra mim, eu sou uma pessoa livre hoje, cara, vocês não tem noção o quanto é bom, você ser livre, cara, e em 2024, eu me tornei livre, cara, eu me tornei livre, eu me tornei uma pessoa plena, fazendo exatamente o que eu quero, o que eu gosto, sem filtro, sem relações públicas, sem ter que mandar um vídeo pra um advogado antes, nada, isso é bom, e isso que eu quero que o Prism consiga, eu quero que ele seja um cara livre, eu não quero que ele fique fechado, num quadradinho ali de, ah, eu sou um profissional de e-sports, cara, ninguém liga pra isso, se tu é um profissional de e-sports, sabe o que o pessoal liga? O pessoal liga se, na tua geladeira tá cheio de comida, se tu tá pagando as tuas contas, é isso que importa no final do dia, é isso que importa no final do dia, então eu torço pelo cara, daqui a um ou dois meses a gente vê lá, mais conteúdo, e a gente conseguiu transformar isso aqui, num vídeo de uma hora, que obviamente vai ter poucas visualizações, poucos cliques, porque as pessoas, se não for um vídeozinho de TikTok, as pessoas não olham, então, bora lá, bora continuar nossa live aí, linda e maravilhosa.